Opa, opa, samba, house com você Bora cantar Se meus joelhos não doersem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé, como é que é? Se por alguns segundos eu observar E só observar Aiski o anzol, aiski o anzol Aiski o anzol, aiski o anzol Ainda assim eu estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar menos faminto Que curioso, curioso O mar escuro é, trará o medo Lado a lado com os corais mais coloridos Chegou a hora de jogar pra cima Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Pescador de ilusões Mas valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões, pescador de ilusões Se eu ousar catar na superfície De qualquer manhã As palavras de um livro Sem final, sem final, sem final, sem final Chegou a hora de jogar pra cima Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões, pescador de ilusões Mas valeu a pena, valeu a pena Sou pescador, valeu, valeu, valeu Valeu a pena, sou pescador de ilusões Mas valeu a pena Mas valeu a pena